Então, tem várias maneiras de quebrar essa postura. O Miguel, estando com as pegadas dele, eu sempre posso tentar ganhar a pegada por cima do braço e usar o meu cotovelo em cima da articulação dele, para flexionar o braço e a partir daqui puxar ele, não de frente para mim, mas de frente para o braço que eu quebrei, porque ele ainda tem o outro, e usar a mão para começar a ganhar, para garantir essa postura baixa. Maneiras bem corriqueiras também, pode fazer a tua pegada. Eu trabalho em cima do cotovelo da mão do quadril, de abrir essa brecha de cotovelo e seguir quebrando o cotovelo ao mesmo tempo que eu traciono a mão na bola lá em cima. Tu vê que aqui já fica um ângulo bem sugestivo, se ele não se reposicionar, ele já começa a ficar bem vulnerável para alguns ataques. Então, na verdade, normalmente o cara refaz o ângulo do braço e eu herdo a postura quebrada. Uma forma bem tradicional também, quando o cara começa a fazer essa pegada, dominar a mão cruzada, entrar o meu pulso e trabalhar com a rotação do corpo todo, para estourar e sempre, olha como as minhas pernas sempre ajudam, entendeu, para quebrar essa postura. Às vezes o cara está só de meio com o mostrão aqui, tem um jeito muito bom de quebrar essa postura, é o quê? É tu ficar evitando que ele faça pegada, ninguém vai tentar fazer pegada, tu evita que ele faça pegada e a tua perna fica trazendo, entendeu? Então, obrigado, vamos fazer a pegada dele lá. Olha, trago e já sempre tento buscar a linha da cabeça, né, a linha da nunca, para manter ele aqui embaixo.